Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho, rapaz, de graça, não custa nada, é tão fácil, apertar lá, toque, e ter o joinha. Bom, vamos continuar aqui a semana das armas brancas, né, hoje é domingão, então assim, infelizmente a gente vai fazer essa aqui, e eu vou fazer com quatro armas, tá gente, porque aí vai ficar algumas de fora, e eu vou ver se eu trago depois de uma outra semana, assim, de trás, tá, porque rapaz, vai e forma, beleza? Então é o seguinte, tô aqui com o meu, bom, antes de mais nada, né, antes de você falar assim, ah, mas você tá usando o personagem, tá bufando alguma coisa, não, aqui gente, ó, tô usando aqui, ó, esse aqui é o nosso Sinarus, tá, que só é pra ficar vivo, ele não tá bufando mais nada, não tá bufando nada, tá vendo, só pra não cair, tá vendo, pra dar vida, tá vendo, só pra ficar vivo mesmo, tá, então ele não tá bufando nada, então ele é tipo um neutro, beleza? Beleza? Ele não dá nenhum status, é um poderoso Sinarus, beleza? Vamos falar sobre a Cronen, a Cronen tá no vault, gente, tá, então assim, a Cronen, é, infelizmente pra quem quiser montar ela, se for pessoal mais novo aí, não vai conseguir, porque você vai precisar de relíquias antigas, deixa eu ver se eu tenho aqui, pra mostrar pra vocês quais são as relíquias do Cronen, tá vendo, tem bastante relíquias, tá, só que a Cronen tá vendo, assim, ó, você tem que ter uma parte dessa daqui, tá, que é um diagrama, o resto, gente, deixa eu ver uma coisa aqui, ó, você precisa de duas partes da Cronen em lâmina, tá, deixa eu ver se eu pego aqui também um cabo, e cabo, tá vendo, ó, duas partes do cabo, do cabo, essas relíquias, elas estão voltadas, tá, elas estão dropando mais, devem voltar num certo tempo aí, mas por enquanto não estão disponíveis, tá, mas mesmo assim, se você quiser conhecer a Cronen, o pessoal pediu muito, né, sobre ela, então é uma bichinha aqui, rapaz, eu fiz algumas, algumas builds, mas quando eu ia fazer quatro, sobre quatro armas, eu vou primeiro mostrar de status, tá, olha só meu status, 88%, cara, é quase difícil não ter, e o crítico, 3.8%, eu coloquei, opa, eu coloquei aqui, ó, tá, pode ter até três coisinhas vermelhas, porque tem outras versões aqui, que eu tô brincando aqui, mas aí, porque eu uso o Gladiator, tá vendo, também eu uso aqui, ó, o Epping Hounds, mas calma, depois eu trago isso pra vocês, vamos fazer uma mais simplesinha, que é pra quem quer fazer brilhante de aço e realmente quer matar os bichos, tá, curtir o Veload com Blood Rush, então aqui, ó, chance de status, tá vendo, ó, deficiar contato, ó, 4% de status, temos aqui, ó, mais status com Glacial, tá, e mais status aqui com o nosso Virulente Soul, tá vendo, ó, status e status, show, e o que mais a gente tem aqui, um pouco de alcance, tá, quem não quiser, pode até trocar, mas eu prefiro ter alcance aqui, tá, gente, e também um BCR, zinho pra deixar mais rápido, tá, tá aqui com o viralzinho, ó, pra ver que ela não é, ó, assim, é, mas o dano é mais baixo, né, Dan, olha só, se você comparar com essa aqui, ó, como eu fiz, ó, 1400, vai pra essa daqui, de 254, é, mas calma, vamos lá mostrar pra vocês ela na prática, tá bom, e a gente vai fazer, mostrar também, calma, segura que são 4 armas, vou ter que fazer rápido, senão vocês vão ficar assim, mas que arma que, não tô entendendo, Dan, por quê? Porque são 4 armas, quero mostrar, são 4 que eu acho interessante, a última, é um plus, eu quero mostrar, quando a gente usa os mod Gladiator junto, rapaz, você vai ver aqui, aí é uma, tipo, é o bônus do, 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 do Inaros, Tancudo, seguinte, vamos lá, apertar o ESC aqui, tá, e aí eu vou mostrar também duas auxas aqui, fica aí, fica aí, pega Pipom, vamos ver se não funciona, opa, 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 nossa, essa aqui, Essa deu trabalho, vamos lá, olha as nossas vítimas, estão aqui embaixo. O status, o que vai acontecer gente? Vou matar mais, você vai ver que não vai ter dano crítico, provavelmente vermelho não, mas ele mata muito rápido. Tá vendo? Agora estou com 12x, tá vendo? Legal né? Então essa arma aqui, se você quiser um crítico vermelho, você vai ter que usar uma outra configuração, tá? Mais aqui, quer fazer matar rápido? Porque a ideia dessa parte aqui da supervivência em Annie, pelos viaços, né? Lembrando, eu estou pelos viaços, tá gente? É isso, matar rápido, tá? Ó, tá? Vai ver, ó. Quer que eu mudei aqui o negócio? Beleza? Tá? Então é isso que você vai fazer, vai vir aqui, ó. Você vê que os vídeos são um level 120, ó, tá? Praticamente é um, dois, ó, um, dois, um, dois, tá vendo? Um, dois, ó. Quase que vai, ó, tá vendo? Três golpes no máximo em alguns bichos, tá? Lógico. Quanto mais você ficar, mais level eles vão ter. Beleza? Vou tentar ESC aqui. Abortar a missão. Antes de mais nada, eu vou contar pra vocês que a gente está fazendo o quê? Está fazendo pergosto de aço, gente, tá? Pergosto de aço é onde os bichos estão mais fortes. Beleza? Vamos pra tipo Azal agora, é... E aproveitando, gente, que está tendo um evento aí, da mãe. Lá em Demos, né? Da mãe da filha, né? Ó, lembrando, tá? Aqui, pergosto de aço, tá? Nível dos inimigos, mais 100. Então aqui já vai vir, ó, com um level de 120 no comecinho e vai embora. E... 250% tanto de saúde, escudo e armadura que estão tendo a mais. Beleza? Vamos lá. Vou mostrar agora a mão pra Azal, rapaz. Azal, é... Azal, tá? Você pode fazer algumas outras versões. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar Azal. Ahn... Vamos pegar uma Azal aqui. Essa aqui eu acho legal. Essa Azalzinha aqui, ó. Não, opa, é a faquinha, faquinha. A faquinha... A faquinha eu tô usando... Deixa eu ver... Com o que eu tô usando a faquinha, gente? Se você já usou no Gladiator, eu tô usando Gladiator. Pera, então não é por enquanto essa aqui. Porque eu vou fazer as duas versões. Uma com Gladiator, outra sem Gladiator. Vamos pegar aqui a Plague Equipart. Opa, deixa eu pousar aqui de novo. Essa aqui, ó. Essa aqui, tá vendo? Olha só. Conexão. Punho Crosstra. Golpeador Plague Equipart. Isso tá aqui, gente. Tá vendo? A Plague Equipart. Você tá pegando um evento lá, tá? Aproveita que você tem mais ou menos vinte e poucos dias. Beleza. Vou aprimorar aqui, ó. Ai, deixa eu ver se tem tanta build aqui. Deixa eu mostrar essa aqui que eu acho mais legalzinha. É, Dan, você tá usando... É... Tá com corte, você tá com grano crítico. Putz, essa aqui tá ruim. Ah, estão usando crítico. É que realmente... Olha só como eles baixaram o Riven pra ela, rapaz. Pra um de Riven só. Quer dizer... Quase nada, né? É... É o que tem pra hoje. Vamos com essa aqui, ó. Aqui, gente, ó. Pouca diferença, tá? Então você pode jogar aqui, ó. Como a gente tá usando? Vou usando o Viralzinho, tá? Oswald é Force. E lembrando, esses dois Arcane aqui, gente. Tá vendo? Contagion e Epidemic. Eles estão agora no... Disponíveis, tá? Falta só 20 dias. Então, se você faz um mês que você já assistiu esse vídeo, então... Já era. Bom... Eu tô usando aqui, gente. Tem algumas posturas pra testar também. Ó, tá vendo? Tem cinco posturas aqui, ó. Dá pra testar muita coisa aqui. Depois vocês dá uma testa... Depende do que você tem, você usa lá. Ó, Prime Strike que eu tô usando aqui pra dar um tóxico, né? Então, ela já vem... É uma arma que já é com Viral, tá, gente? Se eu tirar aqui... Se eu tirar, ó. Só pra vocês entenderem sobre essa arma. Ó. Se vocês vão perceber, ó. Tá vendo? Ela já tem Viral. Por natureza, tá vendo? Ela já é Viral. Isso aqui não tá me dando mais nada, tá vendo? Ela já vem, ó. Tá vendo? Com Viral. Beleza? Um pouquinho, mas a base dela já é Viral, tá? Então já tá aqui mais um pouquinho pra dar mais força de Viral aqui. Tá? Porque ela já vem com Viralzinho. Isso é muito legal. Aí que eu fiz. Joguei o Sacrify... Sacrify... Sacrificial. Sacrify Steel. Sacrificial Steel. Mas... Joguei alcance. Eu gosto de usar alcance com Berserk, tá vendo? Deixa ele aqui, ó. Tá bom? Tá? Aconte de overload aqui. Até poderia tentar colocar aqui um Blood Rush também, né? Só que aí... Se eu pratico jogar um Blood Rush aqui... Eu teria que fazer o quê? Teria que tirar o alcance. Não é uma... Uma má escolha. Entendeu? Poderia fazer aqui, ó. Sem alcance. Tá vendo? Aqui... É. Eu poderia fazer essa versão aqui, ó. Com alcance e sem alcance. Podia ser isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Sem alcance? Nossa, vai bater muito, hein? Isso aqui vai bater muito, rapaz. Vai tá showzinho isso aqui, viu? Viu? Né? Vamos deixar como tava no original. Mas testa ela com Blood Rush, tá? E vou deixar com alcance aqui, porque eu nunca senti falta do alcance ali. Mas as duas versões dá pra você brincar bem ali, viu? Beleza? Vamo lá. Eu acho que essa aqui ficou show, hein? Vamo lá. Depois, aí... Eu vou fazer as duas agora. As próximas. Fica aí, gente. Você vai ver quando você usa o Gladiator. Rapaz... A coisa pega, viu? Gladiator, você faz uns combos. Aí você vai ver o... Inaros falar... Caraca, esse Inaros... Rapaz... Esse Inaros aqui tá tanque. Ele não vai morrer tão fácil. Apertar ESC aqui. Mas o legal que você vai perceber, assim... Você não vai ter aquele dano crítico vermelho. Como de algumas armas que eu fiz aí em alguns vídeos. Mas... Ela... Bata rápido. E isso que é o interessante, viu? Vamo lá. Deixar aqui, ó. Nossos inimigos tão vindo de onde? Pro baixo. Vamo lá. Vamo lá. Deixa eu acolpar aqui, ó. Ó, você viu? Você viu aquela Cronin lá, ó? Ela é quase uma Cronin, ó. Olha só o estrago que ela faz. Tá vendo? Agora eu tô 12x... 12x aí. Beleza, ó. Então você que não tiver condições de ter uma Cronin, ó. Pode perceber, ó. Olha só. Você viu como que ela bate... Ó. Entendeu, né? Então batendo rápido, matando rápido e vai embora. É uma das armas que eu gosto de jogar. Azal. Porque além de tudo, gente, azal você tem os arcanes. Isso ajuda demais, tá? Ó. Pode ver que tá batendo, ó. Como se fosse uma... Uma Croninzinha, ó. Viu? Alcance legal. Vai fazer crítico... Você pode fazer uma azal de crítico também. Ó. Ó. Ó lá. Olha só que delícia. Tá vendo? Beleza? Ó lá. Tá aqui, ó. Tá? Tá isso aqui. E agora sim. Vou falar um pouquinho também sobre... Sobre o... Arcane, né? Você pode colocar lá que a bichinha... Ah. Agora vamos partir, vai partir. Que é delícia. Que é você usar os mods gladiator. Beleza? Vou apertar ESC aqui. Aí já é outra conversa. É outra. Aí é versão hardcore. Seguinte, gente. Tá? Vamos trocar aqui por uma azalzinha. Ó. Primeira coisa, tá? Eu esqueci de falar pra vocês sobre o Arcane, tá? Então esse Arcane aqui que eu uso. Tá vendo? O Force, ó. Ó. Aplicar efeito de status. Tá vendo? 50% de chance de causar 200 de dano na arma para inimigos nesses 6 metros. Beleza? É isso que ajuda demais. Agora vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos mudar aqui. Aí já é a versão de mudar o Inaras. Olha só. Duração e alcance. O que vocês estão fazendo aqui, gente? Pra entender. Olha só. Gladiator, gladiator, gladiator. Ó o que que ele faz. Ele me dá uma armadura. Ele me dá o quê? Tá vendo? Ele me dá mais itens. Tá vendo? Chapitragem. O que que eu faço aqui? Não. Esse aqui seria legal, tá? Aí ele tá usando... Tô fazendo o quê? Isso aqui vai me dar mais força na minha arma. Na minha arma branca. Tá vendo? Porque ele me dá chance cumulativa, tá? Depois vocês dão uma pausa aí. Vocês entenderam um pouquinho do vídeo. Aqui. Agora vamos pegar zaus. Onde eu vou estar usando. Provavelmente vai dar crítico vermelho aqui, ó. Essa zaus. É uma zauzinha que você fala assim. Nossa, é uma faquinha, Dan. Que você vai botar com uma faquinha de canivete, tá? Conexão, varget, huang. O punho é uma laca. E o copiador é uma bala, tá? É uma bala, tá? Vou aqui pra aqui, ó. Agora vamos lá pra build. Viral. Bom, aí já mudou a história, gente. Tá vendo? Já tem outro gladiator aqui, ó. Tá bom? Olha só. Aí eu tô usando o quê? Weeping Hounds, ó. 40% de chance de status cumulativa por um multiple load combo. Aí eu tô usando o Blood, o Scoot de Overload. Jogando aqui um Prime Strike, ó. Tá vendo? Pra dar o quê? Aqui eu tô combinando mais. Tá vendo? Ó, lá. Frio e Veneno. Pra dar o quê? O nosso Viralzinho, tá? E aqui a bala que... Aí o Heave já mudou pra 3, ó. Aí eu tô usando o Dano Corpo a Corpo. Tô usando o Elétrico. Que é o que atrapalhou aqui. Mas... Vou deixar assim mesmo, tá? O meu Dano Corpo a Corpo e Minhas chances incríveis comentaram muito. Tá? E a mesma coisa com o... Com o Força. Aí... As Posturas... A gente tem o quê? Temos mais umas... 3 versões, né? 4 versões de Postura. Aí você vai testar. Tô usando isso aqui, ó. Postura, ataques espirais, combos que levantam o inimigo. Calma, agora vamos ver. Agora você vai ver o Gladiator funcionando junto com a build. Show? Por que eu tô usando isso aqui? Não, tá certo. Tão 3 Gladiator lá. Beleza. Vamos lá. Agora vocês vão ver como essa bichinha, essa faquinha... Calma, essa faquinha. Calma. E tem aí a outra... Essa aqui. Eu faço muito... Esse aqui, ó. Eu testei essa arma aqui. Foram duas horas e pouquinho. Jogando. E a bichinha tá... Continuando matando os bichos. Sem se preocupar. Tá? Eu fiz muito vídeo sobre isso aqui com essa arma. Vamos lá. Vamos testar. Mas você olha assim, né? Fala... Nossa, mas que dança. Esse canivetinho aí. É, rapaz. Esse canivetinho faz estrago, viu? Vamos lá agora. Vamos fazer com calma aqui, senão... Ah... Bom, lembrando, gente. Se eu apertar o ESC, como o jogo tá solo, se você fizer solo sobrevivência, você consegue pausar, tomar café, voltar, atender a campainha, atender o correio e o jogo não... Você viu? Agora só é possível fazer isso aqui se tiver em... Aí embaixo? Ok, ó. Calma, gente. Vai embora não. Vamos lá ver se... Vai com 3x. Aí você vai ver a bichinha bater os vermelhinhos daqui a pouco. Já tá no 7x batendo laranja. E aí dá pra brincar com outro lá. Já tá no vermelhinho lá. É... Ó, tá vendo? Daí vocês vão vendo aí, gente. Viu como o Gladiator influencia? Né? Vai... Ah, isso aqui basicamente bate 1, 2, ó. Ó lá. Uma bichinha bate, né? Gostaram, hein? Ó, cê viu ali o... É que eu não tô de vermelho, cês às vezes não notam, mas... Vamo ver, ó. Só o... Dá... Ih, dá pra brincar muito com essa arma aqui, viu? Vamo ver aqui, ó. Ó lá. Entenderam? Pô, legal, né? Bom, agora eu vou mostrar a outra. Tá? E essas foram as duas alças que eu... As duas alças que eu gosto de jogar. Tem mais alça. Eu fiz uma porrada de alça aqui. E vai dar pra brincar muito com as alças. O legal que cê monta o copiador que cê quer. A postura... Postura não. É o copiador... A conexão... E... Aqui, ó. Vou mostrar a outra. Falando nisso aqui, ó. Falando sobre zaul. Vamo lá, gente, ó. Se cê vim aqui, ó. Equipar. Tá? Vamos equipar. Então cê tem o que? Conexão com o punho e o copiador. Cê pode fazer o que cê quiser. Cê tem uma ideia aqui, ó. Olha só. A quantidade de zaul que eu já tenho buildada já. Tá vendo? Eu fiz... Acho que são... Deixa eu ver aqui. 3... 6... 9... 12... 15... 15 zaul. Aí tem umas outras zauls aqui. Aí tem coisa pra caramba aqui, tá? Agora vou mostrar agora outra arma. Deixa eu pegar aqui. Não pro zaul. Que é muito boa. A cariste, gente. Tá? Pra finalizar o vídeo, caristezinha. Aliás. Tá? Equipar. Isso aqui veio quando veio agora o Inaros Prime, tá? Beleza? Que que a gente tem aqui, gente? Vou mostrar. Acho que essa é meio parecida com a zaulzinha. Tá vendo aqui, ó. Blood Rush. Com... Não tô usando coisa de Overload nela. Tá vendo? Mas tô usando o Whipping Hounds aqui, tá? Por quê? E o Gladiator. Até poderia tirar aqui, ó. Hum... Como tô usando aquele outro Gladiator. Tô com o Alcance. Pessoa de Point. Também tô com o Viral Alto. Aqui, tá? Como tô usando dois Gladiator. Deixa eu ver. Aqui eu não queria tirar peletanto, né? Ah... Não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Teria, teria, teria. Posso fazer o seguinte, ó. Se eu pôr aqui... Deixa eu ver se daria pra fazer uma outra brincadeira aqui, ó. Aí vocês testem depois, gente. É o seguinte, ó. Ó. Tá vendo? Um Code de Overload aqui no lugar desse Gladiator. Porque é o seguinte. Isso no caso do Inaros, né? Porque o Inaros aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Quarenta. Quarenta. Eu tô com trinta chance de critica cumulativa, tá vendo? Mas... Como assim, ele não tem muito status. Deixa eu ver se eu tenho muito status. Quarenta por cento. Tadinha pra brincar. Dá pra você fazer esse teste, tá? Por que acontece? Aqui o meu Gladiator, ó. Eu tenho bastante Gladiator aqui no meu Inaros. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô usando já três aqui, ó. Tá? Dali pra testar. Show! Vamos testar ele com essa versõezinha aqui. Porque aqui eu sei que isso que mata, tá? Beleza? Lembrando. Isso aqui, gente. A Cariste. Só pra quem tá... Querendo saber direitinho. Você vem aqui, ó. E você pode me procurar assim, ó. Cariste. Cariste. Opa. Car... Cariste. Tá? São essas relíquias. Axis B4. Tá? Ela é uma arma simples, ó. São três partes. Um cabo. Tá aqui. Aqui tem o douradinho na mesa do K3. E... Qual mais aqui? E o BP dela vem na mesa do P3, tá? Ela é uma arma simples de fazer. Por enquanto, né? Beleza? Então vamos lá testar agora ela... Na porrada! Lembrando. O jogo tá solo. E tamo aqui no Pelosso de Aço. Show? E aqui pra finalizar o nosso vídeo. É... Acho que eu consegui fazer rapidinho. Fomos quatro armas hoje. A gente vai encerrar aí essa semana com as armas melee. Aí dá uma falta porque eu preciso de forma, né? Porque, rapaz, foi forma aqui, viu? Aí vamos trazer mais conteúdo. Eu... Amanhã, gente, vai ter live. Eu consegui dar uma mexida no computador. Ia fazer no sábado, mas aí eu quis fazer um teste de 10 horas com ele ligado. Pra ver que ela dá, entendeu? Consegui. Então amanhã a gente vai voltar realmente com a live de segunda, quarta e sexta. Seu assassino palco da live. Também. Sem falar com ninguém. Nossa senhora. Seu assassino palco da vida. Bom. Tô com a adxzinha aqui. Onde vocês vão vir. Tu baixa. Vamos lá ver que se você vai... Ah, vai que não. Vou só dar uns 12x aqui. É uma arma rápido, viu? Vamos ver. 10x, 12x... Ó, tá vendo? Tá dando... É até uma mistura de... Ó. Uuuuh. Deu 100 mil ali, viu? Olha, gente, ó. É... Achei que dá pra brincar, sabe? O que vocês acharam? Beleza. Aí depois vocês testam, mas ela pode de overload. Então assim, todos os vídeos que eu mostro pra vocês aqui é uma referência só, tá, gente? Não é o ideal. Cada um faz como eu gosto. Então... Eu gosto de usar alcance e armas. Tem pessoas que não gostam. Então aí vai, tá? Então aproveita que você tá aí assistindo o vídeo. Deixa o seu likezinho no vídeo. Obrigado que participou aí. Tá? Lembrando. Só é possível fazer isso, ó. Apertar o ESC e deixar pausado quando o jogo tá solo, tá, gente? Aí você pode tomar um café, falar, voltar... O seu inimigo tá ali, ó. Apertei ESC, ó. Tá vendo? Apertei ESC e voltei. Tô no mesmo lugar. Fechou? Tá bom, gente? Então obrigado por participar aí a semana inteirinha. Um monte de gente mandou um monte de sugestões. Agradeço de coração pelas sugestões. Aí várias armas que eu não jogava. Eu acabei montando um vídeo em cima delas. Ficou legal. Tem uma... Muita arma. Então... Se fosse fazer vídeo de todas as armas ali, rapaz... Haja forma, viu? Você vai ficar enjoado de ver. Tem umas armas boas, umas armas medianas, tá? Mas aí eu... Tentei trazer umas boas armas, tá? E aí ficou algumas de fora. Ahn... Também falaram sobre a... D'Acra... Ahn... Talvez sobre algumas aus, tá? A Paracésia também, que é uma boa arma. Ficou de fora também. Ficou de fora, mas são armas boas, tá gente? Não é porque eu... Não tô aqui no vídeo que não são armas legais, tá? Tem muita coisa interessante pra vocês jogarem aí. Muita arma melee. Falou, pessoal. Então deixa o likezinho, seu joinha. E até... Olha, o bichinho tá tankando ali, ó. Beleza? Falou, pessoal. Obrigadão quem participou do... Deixa nos comentários aí. E até mais. Valeu! E deixa o like. Até segunda-feira a gente vai fazer like. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.